Vamos imaginar, então, que você vai criar uma estratégia para algum tipo de lançamento. E aí, esse lançamento, da forma que ele for estruturado, vai aparecer não somente nas plataformas digitais tradicionais, que o mercado está acostumado, mas sim também vai aparecer num comercial de TV, vai aparecer num outdoor, vai aparecer em todos os canais de distribuição de comerciais, de captação de clientes possíveis, para todos os tipos de níveis de consciência. E nesse lançamento só tem um objetivo, deixar uma mensagem sua para quem está começando hoje no marketing digital. Qual mensagem seria essa? Uma mensagem mais motivacional? Acho que dá mais cliques, mas não precisa ser. Uma mensagem que você enxerga como sendo importante para quem está começando, sinceramente. Eu assisti uma vez o documentário do Warren Buffett. Não sei se vocês já assistiram o documentário Becoming Warren Buffett, que é um documentário que conta a história dele. E não sei se vocês sabem, mas o Warren Buffett e o Bill Gates, eles são muito amigos, né? E a primeira vez que o Bill e o Warren foram se encontrar, foi numa visita que o Warren fez na casa dos pais do Bill Gates. E aí o Warren estava lá e a mãe do Bill liga para ele e fala, ah, o Warren Buffett está aqui em casa, ele gostaria de te conhecer. Aí o Bill Gates responde e fala, pô, eu estou muito ocupado, não dá para ir para ir agora, não, eu tenho coisas para resolver aqui. E aí a mãe dele insiste e ele fala, tá bom, vou pegar um helicóptero aqui, tipo, a vida do cara, né? Vou pegar um helicóptero aqui, daqui a pouco eu estou aí, eu fico uns 20 minutos, faço uma sala com ele e depois eu vou embora. E aí eles se conheceram e eles viraram grandes amigos. E aí no documentário, a pessoa que está contando, ela conta uma história que um dia o Bill e o Warren estavam reunidos numa casa junto com o pai do Bill e ele perguntou para os dois ao mesmo tempo, se vocês pudessem resumir em uma única palavra o que foi decisivo para que vocês tivessem o sucesso e o resultado que vocês tiveram, qual seria essa palavra? E os dois responderam ao mesmo tempo, foco. Isso para mim é o mais importante. Eu disse para vocês antes que das pessoas que eu trabalhei e do que foi mais importante na minha jornada, a obstinação é algo que ela é fundamental. Só que se você não tem foco, eu acredito que você não consegue ter uma coisa sem ter a outra. É foco e obstinação. Para você ter a sua obstinação, você precisa ter foco em alcançar aquilo que você quer alcançar. Lançamento, como vocês contaram, no podcast anterior teve uma pessoa que veio aqui que ela vacilou 17 vezes no lançamento, que deu errado. E com certeza foi por erro dela nesse processo e coisas que ela não sabia, que ela desconhecia, mas ela manteve o foco em uma coisa, que poderia ser o faturamento que ela ia ter, que poderia ser a qualidade de vida que ela ia dar para a família dela, por ter uma condição financeira melhor. E ela teve foco em fazer isso acontecer. Então, para mim, se eu pudesse deixar uma mensagem é que ia ter resultado com lançamento, com perpétuo, com qualquer outra coisa, você precisa ter foco. Muito bom. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. E eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.